e aí meus amigos tudo bem com vocês bom espero que esteja bom galera o assunto que nós vamos falar hoje aqui é sobre arquivo, qual arquivo? arquivo de outros porque o arquivo de outros porque dá acerto, entendeu? então o assunto que eu vou falar hoje aqui é como que você vai conseguir para ter um pouco mais de acerto no seu char, seu char está errando que nem um condenado aí vou te mostrar uns passos aqui bastante fácil de você conseguir pontos de arquivo sem precisar gastar absurdos aí, tipo sem ter conhecimento com arquivo aqui, eu já tenho bastante conhecimento com arquivo em outros, em outros ou outro como você quiser chamar, eu já jogo bastante tempo então eu já tenho um conhecimento bem grande com esse arquivo, porque o meu primeiro arquivo foi esse aqui né, o meu primeiro arquivo, meu primeiro título de arquivo que eu tinha foi esse aqui o primeiro foi o iniciante, depois o básico e depois o intermediário, então eu vou ficar sem enrolação porque depois não o vídeo ficar muito grande então eu vou direto no assunto, eu vou direto no ponto para você ter o primeiro você precisa ter sempre 50 pontos, certo? o segundo ele sempre vai aumentar pelo menos aqui até o terceiro ele vai sempre aumentar mais 180 pontos, no caso o primeiro é 180, o segundo vai ser 360 o terceiro vai ser 540, certo? então isso você já vai saber, não vou explicar mais nada sobre isso como que eu vou fazer para ter bastante pontos de arquivo? cara, eu vou te dar uma dica bem simples e rápida de como você pode ter 100 pontos de arquivo fácil, sem precisar gastar 1k, 2k, 3k, sem precisar gastar nada você vai simplesmente ter que ter um Charler 25 e quando que eu vou poder fazer quando que eu vou poder conseguir fazer esses 10 pontos de arquivo? você vai poder fazer segunda e terça, você vai poder fazer uma missão que vai te dar 5 caixas que você vai ter que ter, vou te mostrar como é que vai funcionar, como que vai funcionar essa missão no caso eu estou aqui, certo? estou em Casulo, estou em Casulo aqui nesse NPC de Casulo, no caso hoje é quinta, quinta e sexta vai ser aqui em Casulo segunda e terça vai ser em Jale, que depois eu vou mostrar para vocês onde é o NPC você fazendo essa quest aqui, que ela é uma RAP, você vai poder ganhar uma caixa de cuidados do filho de urso, certo? vou te mostrar qual que é que ela aqui, filho de urso beleza, ela vai dar 10 pontos de arquivo em outros, então sabe, já ganhou 10 pontos e como eu faço para fazer as outras? ó cara, vou te mostrar aqui, o level 56 é o máximo, você não vai conseguir fazer mais do level 56 então você vai ter que ter um Char level 55, ou 56 menos, o ideal é 55 pra não ter problema de dar erro aí, sei lá, ou dar um bug na quest aí se eu pôr um Char level 55 ou antes de 45 você já pode fazer isso daqui é... 49, antes de 49 você já pode fazer outra antes de 42 você já pode fazer outra e antes de 43 você já pode fazer outra e antes de 25 você já pode fazer outra, certo? então, ah beleza, fiz todas, digamos, vou fazer hoje, quinta-feira digamos que eu fosse um de vocês aí vou fazer hoje aqui, da quinta à quinta-feira vou upar um Char level 25, você vai ter que upar um Char level 25 você não vai poder vir com qualquer Char level e poder fazer beleza, upar um Char level 25 ou 23 ou 20, sei lá, beleza vou fazer a quest, você vai vir aqui no PC, você vai pegar a quest, não vai ser a mesma vai ser uma leve 25, beleza, fiz como que eu recomendo você fazer ela? eu recomendo você fazer umas 10, de 10 a 15 Crash dessa Rappi aqui, de coletar as bolsas, de... tem que derrotar o... dessa de quinta-feira você vai ter que derrotar dois Elite, no caso, dois Monstros Elite que vai ser o... aqui, essa aqui é a... é a Dama da Água ali, tem... Tempestuosa, Gigante e o Lobisome Gigante que vai ter que matar esses dois NPC é... dois NPC, vai ter que matar esses dois... é... monstro Elite é... são tipo, quase... praticamente um boyzinho lá você vai chegar lá, vai dar um hit, não vai matar ele matou os dois você vai ganhar essa bolsa aqui, você vai ganhar essas duas bolsas essa bolsa aqui, esses caras ficaram porcaria, não me derrotar em nada e essa bolsa aqui vai ser o que vai te interessar que vai te dar a caixa de cuidados ela tem a chance de te dar a caixa de cuidados ou de ela te dar uma poção invocadora é... do filhote que é, no caso, a que você quer do filhote de urso é... vezes três e vezes cinco mas você não quer... não te interessa isso isso não vai no arquivo então o que te interessa vai ser a caixa de cuidados de urso ali é... por isso que eu recomendo você fazer 10 a 15 porque se você... se você vir fazer uma e ainda abre e não vir nada você vai desistir, entendeu? você vai falar, pô, eu quero pisão aqui porque já aconteceu isso comigo pô, eu vim um pisão ali falho daí, tipo, eu recomendo você vai ali faz umas 10 a 15 ou até mais, 20 tem chance de vir na primeira ou tem chance de não vir nenhuma então, antes de você se decepcionar que você tenha umas 10 a 15 tentativa pra tentar, entendeu? mas é... faz aí que dá, cara não desiste não não é tão fácil assim, mas dá certo beleza aqui ó então, você... digamos beleza, filhas da quinta e sexta-feira vai funcionar assim ó segunda e terça você vai poder fazer um outro NPC que é Dijali e... quinta e sexta você vai poder fazer um outro NPC que é Dijali um outro NPC que é Dijali é... beleza digamos, só você fiz aqui até o level 56 fiz essas aqui de hoje segunda-feira pra você fazer as outras você vai ter que ocupar o outro Charler 25 e fazer a mesma coisa naquela Crash Dijali que eu vou mostrar pra vocês aonde é o NPC eu vou ir lá no NPC e vou mostrar pra vocês um momento aí bom galera, voltando no vídeo aqui ó o outro NPC ele vai estar exatamente aqui aonde eu estou ele vai estar nesse local nesse local aqui então se você vai fazer isso aqui na segunda-feira você vai poder fazer segunda, terça na quarta não vai poder fazer nenhuma então você já esquece e na quinta e na sexta você vai poder fazer aquela lá de... 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 então segunda-feira e terça-feira se você vir aqui você vai encontrar esse NPC aqui entendeu? então beleza daí você vai fazer a Crash Dijali as Raps ali as Raps eu já te mostrei como que você vai fazer no caso no outro lá e aí fazendo isso ali beleza cara você vai conseguir dez pontos de arquivos é dez pontos é... dez caixas dez de arquivos vai ser no caso cem pontos muito fácil sem gastar dinheiro sem gastar nada entendeu? só precisa upar o Charler ali rapidinho level low ali que é coisa de segundo você upa ali rapidinho e faz as Crash eu recomendo você fazer dez a quinze tudo feito pra pegar as caixinhas e agora essa é a primeira dica que eu posso dar pra vocês cem pontos de arquivo fácil a segunda dica cara é se você tem se você tem algum gold ai não precisa ser muita coisa tem um... é... ou compra essas essas pedras de máscara aqui que elas te dão elas te dão com essa pedra de máscara você vai conseguir vai conseguir mascaras permanentes não vai conseguir todas mas vai conseguir a maioria você vai conseguir as mais fáceis no caso e daí também a terceira dica que eu posso dar pra vocês é... fazer livro kill cê vai ai no gf database e coloca é... é... digamos ó cê tá vendo isso aqui cê vai colocar lá livro kill cê vai colocar lá no gf database e coloca a máscara aí as que você puder fazer com o livro kill você vem aqui ó ah essa aqui dá com o livro kill beleza cê vai lá no gf database e vai colocar o nome dessa máscara aqui lá vai aparecer entendeu daí lá vai aparecer lá eu não sei eu não pesquisar lá mas cê pesquisa no google cê vai conseguir achar o nome das máscaras aqui ó essas que são com o livro kill cê vai conseguir fazer algumas aqui já vai evitar bastante também a quarta dica que eu posso dar pra vocês aí é que vocês comprem bastante esses núcleos aqui pelo menos esses aqui que são os os núcleos mais lixosinho que tem aqui que são os os menorzinhos que tem né os mais baratos também cê compra esses quatro aqui esses cinco aqui já vai dar 50 pontos vai gastar bem pouca coisa aqui se cê pegar na alquimia e tiver baratinho cê gasta bem pouco dinheiro esse ursinho panda cê vai conseguir comprar também no leilão aí por 1 ou 2k dependendo do dependendo de quem pegar dependendo da pessoa que quiser colocar aí você procura no mundo que você vai conseguir também comprar beleza já dei ó já dei quatro quatro dicas pra você conseguir arquivo cara então é só eu vou te dar mais algumas ainda ó tá vendo ó aqui esses fragmentos você vai conseguir comprar no leilão também ah mas como que eu vou conseguir comprar esse aonde que o pessoal pega o pessoal pega eles pegam na aventura sprites eles vão na aventura sprites level 1 ali não sei se é level 2 ou tanto faz a aventura o cara vai ir e vai conseguir pegar esses fragmentos entendeu esses fragmentos que são muito bons antigamente na minha época não existia isso aqui então eu me ferrei um monte até eu pegar o meu título nível 3 hoje em dia faz hoje em dia cê consegue essas máscaras que cê vai conseguir pegar na vai conseguir comprar comprar de alguém ah não essas aqui não pode ser ah tá essas pode ser comprada cê vai conseguir comprar de alguém que vai cair na alquimia e cê compra de alguém essa pedra invocadora aqui é do disciplina inteira não lembro se se você consegue comprar ela de alguém ou se acho que dá pra comprar de alguém também cê compra também é quase igual um fragmento ali só que ó eu já vou te dar uma dica cuidado pra não comprar fragmento é fragmento é um tipo assim fragmento que você vai invocar e vai sumir você vai colocar eu vou te mostrar como é que funciona isso aqui ó tirei ele do arquivo quando você for no leilão e você olhar ele tiver assim totalmente reto sem nenhum número que no caso tá aqui ó tá vendo ó tá vendo aqui ó a muleta sorte ele tá escrito número 1 se você parar aqui ele vai ficar número ele tá número 2 né se você parar aqui ele vai ficar número 1 tá vendo número 1 se você for no arquivo se você for no leilão se tiver assim ó tá vendo com um númerozinho do lado cê não compra cara cê não compra que você vai se ferrar então já vou deixando bem claro aí porque vai ser um não vai ser um não vai ser um não vai ser uma uma pedra vai ser praticamente um pedaço entendeu vai ser aquele pedaço aí cê pô cê vai ali ó uma baratinha cê vai comprar rapidão só uma coitada pra não se ferrar porque já aconteceu isso comigo com um amigo meu que antigamente eu não sabia então cê só vai poder comprar os fragmentos não um pedaço se você comprar um pedaço vai perder dinheiro cê vai colocar vai comer o bagulho então já sabe disso beleza outra coisa que você vai poder fazer também é comprar é emissário cara emissário de vez em quando tá barato cara cê pegar uma alquimia aí eu comprei todos os meus mas eu comprei no tempo de alquimia entendeu hoje em dia não vai estar tão barato porque o alquimia tá meio escasso então não compensa muito você querer comprar agora mas eles não são necessários também cê precisa só de 540 pontos não vai precisar de 660 eu tenho bastante aqui porque eu já tenho faz anos ali há muito tempo faz então isso aqui também cê vai conseguir pegar na alquimia e cara é isso aí algumas máscaras eu também tenho as máscaras level 2 entendeu é você tem a tem vez aí que tá na alquimia é pedra de máscara que é no caso gosta daqui pedra de máscara é pedra de máscara fantasia de mágico 2 que no caso cê vai poder comprar que vai vai vim outras máscaras não vai vim dessas daqui que é nível 1 essa daqui vai vai ser descartada daí vai vim outras máscaras entendeu que são diferentes daquelas ali então eu recomendo cê comprar também se tiver baratinho aí cê compre aí 1 a 2k então é isso aí cara os núcleos também aqui ó esse núcleo esses núcleos aqui é luzente isso não vai precisar comprar não te recomendo comprar porque se você não tem dinheiro pra comprar esse não tem dinheiro pra 4k você não vai ter dinheiro pra comprar esses núcleos aqui então nem pense nisso aí cara isso aqui cê vai conseguir quando cê for legal meter um mais que é a paradinha que cê vai lá na DG de LIA isso aqui tem que matar um bicho lá mas esse lá é um esquece isso aqui não perca tempo com isso aqui então as melhores dicas que eu pude dar é essa daí cara essa parada que cê vai pegar na alquimia também não pode ser trocado então cê vai ter que jogar barro aí caso cê ver a parada aqui na alquimia você joga isso aqui no gabarro aí pra ver se consegue pegar eu peguei na sorte é isso aí cara o restante aqui é cara eu digo eu eu tenho a certeza que se você fizer isso aqui que eu to falando pra você fazer as caixinhas ali pegar as caixinhas que são 10 comprar bastante máscara aqui ó cê não vai pensar que cê vai comprar as máscaras aqui cê vai pegar todas as máscaras aqui ó você vai pegar algumas tem um limite que cê pode pegar humm não são todas mas cara se você pegar os mini monstros as caixinhas de mini monstros e monstros gigantes aqui pegar todas as máscaras que você conseguir pegar se é com essa pedra de máscara aqui e ter os núcleos eu garanto pra você que cê vai conseguir pegar o titulo nível 2 não garanto 2 mas quase vai pegar o 2 aí cê vai ali e compra esses fragmentos aqui ó já vai dar o 2 aí você se esforça um pouco mais aí compra os emissários compra umas máscaras nível 2 que já consegue pegar o nível 3 não vai ser tão fácil assim lógico não vai chegar de um dia pro outro pra conseguir pegar mas se você batalhar aqui nesse arquivo aqui cara vale muito a pena porque ele ele dá 20% de golpe o primeiro ele dá 10 de evasão o segundo dá 40 e dá 20 de evasão e o terceiro dá 60 de golpe e 30 de evasão é muita coisa isso aqui cara se você tem problema com o golpe aí ou se você conhece alguém que tem problema com o golpe e não tá com muito dinheiro pra gastar você vem no vídeo aqui segue os passos que eu falei pra você aí que você vai ter bastante golpe então então é isso aí cara e antes de terminar o vídeo aqui eu queria deixar um recado pra vocês aí que acompanham o canal e mais pra frente nós vamos estar postando um vídeo de de sicário sombrio novamente que é o Crisade que é o char do meu irmão que eu andei dando uma upada pra ele aí coloquei o level 100 agora vamos reencarnar e também vamos ter vídeo de arquimago é arquimago ou bruxo eu não sei se eu vou fazer vídeo do level 80 porque eu tenho meio eu não sei não se eu vou fazer vídeo do level 80 porque o meu char do level 80 mas ele não tá tão top assim se eu deixar ele topzera no level 80 porque eu não tava querendo gastar dinheiro no 80 eu vou pra ele pro level 100 então com certeza nessa frente aí vai ter aí vídeo de bruxo level 100 e vai ser isso aí cara vai ser louco então se você não é inscrito no canal se inscreve aí que você não vai perder nada vou estar sempre precisando ajudar o pessoal que precisa que tem problema com as coisas aí sempre que tiver alguma coisa que eu puder ajudar aqui eu vou estar passando vídeo então se vocês gostaram do vídeo aí não esquece de deixar o like deixar o gostei que me ajuda pra caramba que digamos você deixando seu like aí cara você me ajuda a mais pessoas ver entendeu o youtube vai favoritar praticamente os meus vídeos no youtube o pessoal que quer pesquisar lá meu nome ou meu nick ou sei lá no youtube lá colocar Crazy Hunter ou Leonardo Monster Games ou Crazy Hunter já vai aparecer entendeu vai aparecer o meu nome por isso que eu peço pra vocês dar bastante like nos vídeos ajuda muito entendeu me ajuda aí que eu vou ajudar vocês entendeu então é isso aí galera se vocês gostaram do vídeo compartilha com seus amigos aí deixa o like aí se puder e se você não for inscrito no canal se inscreve aí cara você não vai perder você não vai perder nada se inscreve e ativa o sino que tem embaixo aí pra você não perder nenhuma notificação de quando eu postar um vídeo você já tá em primeiro já e poder tá vendo entendeu então é isso aí galera fui, falou! Música 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 Música